A proposta da sala de aula invertida, também conhecida como Flipped Classroom. Essa metodologia, ela consiste na inversão das ações que ocorrem em sala de aula e fora dela. Considera as discussões, a assimilação, a compreensão dos conteúdos com atividades práticas, simulações e testes, como sendo os objetivos centrais e são protagonizados pelos estudantes em sala de aula, na presença do professor. Dessa maneira, ele passa a ser um mediador do processo de aprendizagem. A transmissão dos conhecimentos, a parte teórica, a parte conceitual, passa a ocorrer preferencialmente fora da sala de aula. Neste caso, os materiais de estudo devem ser disponibilizados com antecedência, para que os estudantes acessem, leiam e passem a conhecer e a entender os conteúdos propostos. Nesse sentido, o professor passa a ser um mediador e um orientador dos alunos, de forma com que ele consiga orientar e mediar tais discussões e a realização das atividades, que vão ser executadas em sala de aula. Considerando os conhecimentos e conteúdos que foram acessados previamente pelos estudantes, isso é, fora do ambiente de sala de aula. E o professor vai poder dedicar melhor o seu tempo de aula na presença dos estudantes, para poder consolidar conhecimentos de forma a orientá-los, esclarecer suas dúvidas e apoiá-los no desenvolvimento do seu aprendizado. Portanto, é uma estratégia que propõe mudar alguns elementos do ensino presencial, sugerindo uma alternativa lógica ao modelo tradicional. Como funciona essa proposta? Na sala de aula invertida, a ideia é, anteriormente à aula, o professor deve preparar atividades desta classe, elaborar, detalhar o plano de aula, que deve ser uma das prioridades. E esses materiais, eles devem ser disponibilizados aí, pelo menos entre dois e sete dias antes da aula ocorrer. Então, ele disponibiliza os materiais aos estudantes antes da aula, com o objetivo de tornar o debate presencial mais qualificado. E essa qualidade vai estar relacionada com a reflexão prévia dos estudantes a respeito do tema a ser abordado em aula. Então, com a preparação desse conteúdo, pode ser em qualquer mídia, o planejamento da aula deve ser ajustado, de forma com que ele consiga comprovar o progresso da turma. E também considerar a questão de finalizar os conteúdos com alguma atividade prática, com a definição de múltiplos cenários ou com métodos de diplomatização. Como sendo elementos viáveis no processo de consolidização da unidade de aprendizagem que está sendo planejada. Com isso, definidos os conteúdos-chave, que são aqueles mais importantes, aqueles que não podem faltar para o objetivo da aprendizagem, daquela aula ou do ciclo que quer se alcançar. Esses conteúdos devem ser fornecidos pelo professor em diversos formatos, e refletir em uma visão, onde o aluno consegue atingir aquele objetivo que foi proposto. Os melhores formatos para o que o estudante efetivamente tem uma boa experiência no processo de obtenção da informação. Lembramos que é importante nesse processo de transmissão do conhecimento, que é puramente voltado ao estudante, a colocação de vídeos, colocação de textos, não muito longos, a colocação de mapas mentais, inclusive, aí coloca-se a ideia do Pinterest, a parte dos vídeos coloca-se a ideia do YouTube com os vídeos que tem bastante vídeos disponíveis, os textos de várias formas podem ser disponibilizados, utilização de GIFs também, e até de reportagens, para poder atingir o público. Nesses conteúdos que foram escolhidos, é necessário fazer uma sintetização, de forma a ter uma explicação clara e objetiva do que o professor quer alcançar, com alguns exemplos que favoreçam e fortaleçam a compreensão, de forma que as dúvidas podem ser registradas e discutidas em fóruns próprios, ou ainda a partir de uma base de perguntas frequentes, já respondidas e preferencialmente comentadas. Quer dizer, o professor poder criar ali alguma forma onde ele vai poder discutir com os alunos e esclarecer as dúvidas dos alunos através de algum local pré-determinado. Isso daí pode ser feito até pelo próprio Google Drive, ou pelo Google Forms, ou pelo Google Classroom, como sendo uma das ferramentas. Certifique-se que todos os materiais estejam disponíveis para os estudantes, e que eles consigam acessar todos esses materiais antes de vir para a aula. Os vídeos, os textos, os livros, as reportagens, as entrevistas, as imagens, fóruns, as perguntas frequentes com respostas, comentadas, etc. Esse acesso vai ser feito através das plataformas já existentes. E também, nessa colocação do conteúdo, é importante colocar alguns desafios para o estudante, de modo a ele buscar outras fontes alternativas de conteúdo, além do material fornecido pelo professor. Lembrando que essa etapa, que é a etapa pré-aula, ela atinge dois níveis da taxonomia de Bloom, que são os níveis lembrar e compreender. Conhecidos também como níveis de pensamento inferior. Muitas vezes, esses níveis são trabalhados em sala de aula. E a ideia, pela inversão, é fazer com que esses níveis sejam antecipados e trabalhados antes da sala de aula. Depois, o professor pode fazer o quê? Ele pode fazer uma verificação, para poder verificar a condição dos materiais. Isso aí já pode ser feito até durante a aula. Onde ele pode colocar uma avaliação diagnóstica. E nessa avaliação diagnóstica, ele pode verificar se os conteúdos foram acessados os mesmos e os conceitos, até que ponto, foram obtidos pelos estudantes. De forma onde, nesse ponto, as discussões começam a ser mediadas. E, a partir daí, vai começar a ocorrer a troca dos conhecimentos obtidos pelos estudantes e também consolidar tais conceitos. De forma com que esses conceitos vão poder ser assimilados através de outras metodologias. Então, aqui, cabe, como exemplo, o uso do Plickers, como uma forma de verificação, de avaliação diagnóstica. O Mentimeter, que é um outro aplicativo online que você consegue fazer essa avaliação diagnóstica. O Socrative e o Kahoot. Então, são quatro aplicativos que você consegue fazer essa avaliação com os alunos, com relação ao que eles trabalharam em cima dos conteúdos que foram disponibilizados. Então, o acesso e a compreensão desses conteúdos é uma forma onde você vai poder mediar o debate com o objetivo de identificar se esses materiais tiveram acesso mesmo ou não e quais as principais dúvidas que são resultantes desse material que foi disponibilizado. A partir daí, onde você, junto dos alunos, você consegue poder trabalhar métodos para poder auxiliar, medir o nível de compreensão e assimilação desses conteúdos. Então, o uso de problemas, o uso das metodologias ativas em si, como o PBL, como o Peer Instruction, como o Team Based Learning, que seria a aprendizagem baseada por times, onde você pode até criar competições com relação a isso, são os exemplos dos métodos que permitem uma rápida e efetiva análise do conhecimento obtido, identificação das possíveis lacunas existentes, bem como abordagem do trabalho e recuperação dos conteúdos que não foram suficientes assimilados. Então, de maneira geral, até o próprio laboratório, inclusive, até não, inclusive, ele é muito importante para essa etapa. Então, os trabalhos aqui nessa etapa devem ser organizados de forma a exigir a aplicação dos conteúdos estudados. E esses trabalhos também podem ser utilizados para gerar colaborações e possíveis debates entre os grupos de trabalho e desses também com o professor. Então, é uma etapa onde o grupo todo está trabalhando em conjunto. Os métodos apresentados podem ser facilmente aplicados nessa etapa. Além disso, disponibilizar algumas atividades e espaços que permitam a consolidação dos conhecimentos a partir dos conteúdos estudados. Então, aqui mesmo você poderia estar até disponibilizando algum, alguma outra ferramenta ou algum outro aplicativo, como o próprio Plickers, o próprio Mentimeter, onde você vai poder fazer essa verificação de consolidação de conteúdo. Então, o professor, ele precisa manter a postura de mediador e permitir que os estudantes assumam o papel de protagonista. de forma com que ele é o agente efetivo no aprendizado e pode produzir significado e aprender os conceitos que foram planejados para essa unidade. Então, nessa etapa aqui, nós podemos observar o seguinte, que ainda pode gerar algumas dúvidas. E nessas dúvidas, o professor vai poder trabalhar em cima disso. Além disso, o professor pode fazer uma avaliação do grau de aprendizagem dos estudantes nesse conteúdo que foi proposto, não só do ponto de vista cognitivo, mas procedimental e atitudinal. Lembrando também que, nesse ponto da avaliação, é muito importante o professor fazer uma verificação através de uma avaliação formativa e uma própria autoavaliação. Nesse caso, ele pode usar o Mentimeter para fazer isso daí também, para poder verificar qual é o nível que foi atingido com relação àquele conteúdo, àquela unidade. E poder trocar informações com os alunos do ponto de vista do quê? Da autoavaliação. Inclusive, isso daí, nessa etapa, eu particularmente utilizo bastante o WhatsApp para poder fazer isso. Criar ali algumas questões de avaliação formativa, no estilo MinutePaper, que é uma forma onde você consegue ter ali uma interação com os alunos com relação ao que foi aprendido, com relação àquela aula especificamente. E, a partir daqui, os alunos podem revisar o conteúdo através das diversas plataformas que são propostas. Inclusive, nessa etapa, seria importante colocar alguma outra atividade para poder ser realizada, como, por exemplo, a construção de um mapa mental e a publicação no Pinterest ou no Instagram, até a criação de algum vídeo com a resolução de algum problema que foi colocado em sala de aula no uso das metodologias ativas. Isso daí ser compartilhado com todo o grupo. Então, isso daí são formas onde você pode fazer o compartilhamento de todo o conteúdo, de forma a poder abranger todo o grupo que foi proposto. E, além disso, nessa etapa, os níveis da taxonomia de Bloom são atingidos até seu topo. Então, a etapa de aplicação, a etapa de análise, ou melhor, a etapa de aplicar, a etapa para analisar, avaliar e criar. Então, com isso, você conseguiu subir em todos os níveis da taxonomia de Bloom, de forma a poder atingir o que seria necessário para esse tipo de conteúdo.